Gravando! Gravando! Um! As vezes você clica mais de uma vez e a gente vai gravar um delay, mano. Pode ser, mano. Pode ser! Bora! Take 3! Take 3, motherfucker! Hey, motherfucker! Hey, motherfucker! Hey, motherfucker! 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 Vai! Vale! Amor, sir. Amor, sir. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL